Música Deputado bancada CNRT, Natalino dos Santos Nascimento solicita a autor de justiça a tomar atenção para o caso drogasira, que é o Estado e o Ministério Público. O caso drogas, que é o local de justiça, que é o caso drogas, que é o caso drogas, que é o Estado e o Ministério Público, que é o caso de todos os Estados Unidos, que é o caso de todos os Estados Unidos. O caso drogas é o caso de todos os Estados Unidos. O caso drogas é o caso extraordinário. Se a justiça, há muitas medidas que sejam condenadas, nós utilizamos a justiça, mas que se estraga e tem uma nação no futuro. Também não é o caso de intervenir no processo da justiça, mas também é o caso de justiça, que 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 é o caso drogas, 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 Não é uma situação que tem, porque o Estado da Justiça não está. Mas o governo tem julgado. Não tem julgado para a comarca, não tem evidência livre. Mas leva tempo. Hoje em parte do governo, deputado já disse que não foi para ele. Mas a Justiça não foi para ele, mas não foi para ele resolver a lei. Mas a Justiça não foi para ele. Obrigado.